E as belezas na cara da sociedade vão indo. Elas não querem saber. Na parada LGBT, já pensou que tudo? Um carro desse? Nossa, ia ser um escândalo. Aí eu pergunto a vocês, esse desfile não merecia pelo menos brigar pelo primeiro lugar? E o desfile é lembrado com muito carinho por nós, amantes do bom e velho desfile de escolas de samba. E as a cada um, que não desfile de escolas. Mais nós, que não desfile de escolas.